Bem maltinho, hoje trago aqui um vídeo de Black Ops 2 Kika Scorpion, uma arma que nunca joguei assim muito e agora estive a ver um vídeo aí de um estrangeiro e...pá, decidi vir experimentá-la quer dizer, re-experimentar a arma outra vez se eu já tenho a diamante quer dizer que já a joguei com ela, não é verdade? e não vejo ninguém, mano só se ver aí aqui pá, agora estava ali alguém acho vamos lá ver é, exatamente pressar mais excelente, mano está aqui alguém? boa boa calma calminha boa 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 calma vou estar aqui parar um bocadinho exatamente já está aqui em cima já está aqui em cima querias calma rapaz calma rapaz o que é ping for doing? tranquilo o que é perdido não é? não é? eu não estou assistindo Camping for the win Oh, vira Calma, eles já vêm agora vir por aqui Por isso vou por aqui McLeanmore Lá aí que a boss Vamos lá Vamos lá Oh 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 Agora está ali alguém Agora está ali alguém Aia, mano Será que é nossa A cena do Virtual Warship Nunca foi ser uma cena que eu desguesse muito Acho que nem fiz nenhum Também nunca Nunca selecionei essa cena Olha, está ali alguém Também nunca selecionei isso 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 Aqui não está ninguém Olha, está ali alguém Deixa eu ver se não está lá aqui alguém Ai o filho da puta Está ali Ai a Lodestar Ai a Lodestar Mas o que é que está com isto tudo? Puta-se Está a dizer, não estás? Ah Estavam a fazer boosting Ah, filhas da puta Puta-se Pessoal É só virem quem é que estava ali E façam esse report Eu nem sequer vou mudar o trabalho isso Quem quiser fazer report faça report Que é que eu andei O que é que está O que é que está É o tal Exatamente Estavam a fazer boosting Ok Boosting online Olha, vinhas outra vez Não era amigo Vê lá se vens agora Para aqui já não vejo Que eu já não te deixo Pois eu sei que uma pessoa Sossegada a jogar E apanhar E apanhar logo aqui Boosting no primeiro jogo Foda-se Ah, com caraças Olha lá, está aqui alguém Olha, olha Também faz um bocadinho Esta arma Confundada Certo Eu preciso ter ouvido alguém A passo Aquele gajo está ali 23 É boosting É boosting Sinceramente O pessoal que eu jogava agora pôs-se no core e eu simplesmente deixei de jogar porque eu não consigo jogar core, é verdade, eu não consigo jogar core. Então o maldinho que eu jogava está tudo no coiso e então não me apetece, não vou para lá, quem quiser jogar comigo em hardcore. Que jogue e saiba jogar, deixei o ID de preferência de ter microfone, porque isso é extremamente importante. Nós perdemos a vantagem. Olha, olha, está ligado, olha, vejam-me aqui. Olha, you YouTube, estás no YouTube, oh filha da puta, estás no YouTube, YouTube, sabes? Eu deixo o ID na secção dos comentários, porque depois eu adicionei a maldinha, depois eu faço uma seleçãozita e tal. Ora, estava aqui a fazer boosting outra vez, foda-se, por amor de Deus. O que é isto? Esta maldinha não sabe mesmo jogar. Foda-se, fogo. Não sabe mesmo jogar. Ei, com graças. É isso pá, é esta merda que estraga isto. Ah, eu queria falar uma coisa sobre respeito das minhas palavras. Ah, o pessoal está a falar. Ah, então o Protói se falasse menos palavrões e tal, isto e o outro. Oh amigo, o canal é meu. Eu falo como quiser. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, da porta é servidito a casa. Eu falo como quiser. Ok? Pronto, não vou falar mais sobre este assunto. Acho que já falei sobre um vídeo muito antigo. Daí estar a falar agora sobre isto. Muito antigo. Então, as pessoas não sabem. Eu falo o que me quiser e que me bem apetece. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, a porta é servidito a casa. Não obriga ninguém a estar aqui inscrito no meu canal. Somente, se não quiseres estar a ouvir palavrões e caralhos e fodas e merdas por caralho que foda. Desencreve-te o canal, porque ninguém te obriga a estar aqui inscrito. Não tenho advogado. Hostile UAB, acompanhe-te. Agora, não me faz diferença nenhuma, por isso ninguém te obriga a estar aqui. Não queres ouvir palavrões. Desencreve-te o canal. Não te faça. Não tenho nada a enganar. É só desescrever-te. E estamos a perder a pala deste gajo do Boosting. Esta arma foge um bocadinho. Mas pronto, estamos a perder a pala do Boosting. Sinceramente, estamos a perder a pala da cena do Boosting. E pronto, quero que o assunto já fique resolvido. Quem goste? Olá, estamos aqui a fazer o Boosting. Be avisado. Hostile UAB, inbound. Ok, passou aqui. Ah, estavas aqui. Ok, confirmado. Bem, perdemos aqui a pala do Boosting. O tempo está quase chegando. Espetacularíssimo. Todas as pessoas que fazem Boosting, ou fizeram Boosting, vão todos apanhar no olho do cu. Porque sinceramente, são todos um gigantes filhas da puta. Não sabem jogar. Não sabem jogar a puta de um corno. São todos um grandes otários. Que não sabem jogar. Quem quiser fazer report sobre esses gajos que façam. Eu não vou fazer. Nem quero dar mais merito a esses filhos da puta. Boosting amigo. Vocês estão desculpados. Eu estou geno. Pronto pessoal. É isto. É aquilo que chama Boosting. Fazer-se? Vale a pena. Aquilo que chama Boosting. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Caso gostem, comentem e até o próximo vídeo.